Beleza, estamos aqui agora, próximo vídeo de Among Us, já tá vendo Inmoncase, olá gente Oi galera, tudo certo com vocês? Beleza Então vamos começar agora, detalhe, agora tem 3 impostores, tá? Então, muito mais perigoso, muito mais perigoso Vai Inmoncase, vai apertar a botão Ih, olha lá, já aperta aí Não aperta lá, pô, não aperta lá Tá atrás de mim, viu Capitão? Se eu morrer, eu Capitão, hein? Ih, rapaz, e se eu morrer, é você? Nossa Pode ser que eu seja, pode ser Eu acho que é o Ergen Por que? Por que acho que é eu? Me fala Porque você é um cara legal demais pra agir assim Pra eu agir assim? Verdade Então me conheceu errado, já tá Ah, me mataram Já? Já? Tô zoando, só... Porque eu vi dois caras correndo na minha direção e eu falei, é agora Ah, entendi, entendi Chegou a minha hora Ih, rapaz Ih, você viu que foi o time, Ergen? Não, é sempre no reator, né? É, verdade Escutei esse time aí Bom, deixa eu ver Chegou a minha hora Pera aí, quem que tava comigo? Eu ia ver quem tava comigo Ah, porque ele morreu Ah Não, morreu não Quem? Não, não Foi o preto ali que morreu Achei um corpo Jura? Quem tava perto? Quem tava perto? Tava perto de quem, Marrom? Mano, se o cara vê o corpo e não acusa ninguém Não tinha ninguém perto Então nem adianta Então vamos pular a votação Não, eu só queria que a gente estabelecesse uma regra aqui Tipo, se o cara encontra um corpo e não tem ninguém perto, por que ele anunciou então? Exato Então, aí que tá Aí bota o meio na pessoa Mas pode houver uma estratégia nisso aí, JV Porque eu não sei se eu falo, entendeu? Se eu mato a pessoa E eu vou lá e denuncio o corpo Eu falo, ó, achei o corpo Mas não tinha ninguém Às vezes a pessoa pode falar Bom, então ele não é porque ele denunciou o corpo, entendeu? Não, mas ele pode ser também Então Ele pode ser também Eu tô querendo começar a votar em quem for o cara, entendeu? Aham, entendi Isso é frase de assassino aí O do JV, né? Então, estranho Ó, tem o vermelho comigo aqui e o marrom Olha lá É o oxigênio, oxigênio Tem que completar isso aí Tô ajeitando aqui, tô ajeitando aqui Eu já tô indo, eu tô indo agora Falta um, duas, três pra mim Eu já ajeitei aqui um oxigênio Já ajeitou, já? Eu tô ajeitando o... Um, dois, zero, quatro, dois Mano, todo mundo fez já as tarefas, né? Aham Tá vendo ali em cima, ali, a barrinha verde? Verde Então, ali é o total de tarefas completas Mas eu fiz quase todas Faltam duas e ainda, tipo... Meu Deus Porque todo mundo tem que fazer Porque todo mundo tem que fazer, já tá vendo? Mas se morreu, cara Boa pergunta Eu não sei se diminui Não, eu acho que diminui Acho que não Se uma pessoa morrer Não sei, Jotavê Uma boa pergunta Uma boa pergunta É uma boa pergunta mesmo Porque eu... Ih, rapaz Eu ia voltar aqui? Foi bom, galera Conhecer vocês Quem foi? O Lar... O Lino morreu Ixi O Laranja denunciou Eu acho que foi o Laranja Laranja Quem foi? Se o Laranja falar que não viu Ninguém perto do corpo Eu já sei quem é Ih, rapaz Pior que a gente não sabe nem onde O Jotavê morreu O Laranja pode saber Eu não vi o Laranja digitando ainda Talvez ele não saiba Eu achei o copo da azul No frente da sala de energia Jura? Mas quem está na frente? Quem sa... Ele vai perguntar Quem saiu de lá? É o Laranja Pera aí, mas alguém pode responder É o Laranja É o Laranja Denunciando Sem ter suspeita Denunciando Sem... É Eu vou botar no Laranja Papagaios Eu vou botar no Laranja Eu vou botar no Laranja É Vitor novo Agora o Jotavê Não vai poder falar nada Não é o Laranja Eu acho que não é o Laranja O cara está debundo Pois é Mas assim... Manda para ele É só um cheque Mas fizemos uma vez E a pessoa vai lá e faz... Ele morreu na mesma hora E o cara já denunciou? É, então A outra faz a mesma coisa Pior que eu nem vi quem matou Olha lá Olha lá Ai, coitado do Laranja O Laranja pulou A volta só Todo mundo pulou Ele não é Quer ver? Ele era! Meu Deus! Brinca, meu Deus! Vai tirando, mano! Meu Agora foi de mestre o negócio, hein? Vou falar para você É porque o Jotavê morreu Na memória Ele fez assim Tá ligado? Ele repostou Como é que pode? É verdade, é verdade Galera, galera Agora sim Já foi um Faltam dois Por que a mão está parada? Tem um cara na minha cola Tem um cara na minha cola O que é isso aqui? Eu não entendi Como é essa tarefa aqui? Qual é? É a do reator aqui Eu não entendi como é que faz Tem um cinco Um três Um meia Um quatro Como é que faz? Faz na ordem Clica na ordem Ah! Ah, fiz Boa, valeu Boa É Eu consegui fazer a minha tarefa morta ainda Consegue, consegue Me ajuda Ó, o Arthur Casey caiu Putz, grila, rapaz Ele caiu e o verde voltou Agora que eu vi O verde voltou? Como assim? Foi o verde ali em cima Quando o Arthur caiu O negócio mesmo voltou pra trás O negócio Ah, voltou pra trás? Foi Ih, rapaz Pode ser ele Pode não ser Vermelho Com a certeza que é o vermelho Por quê? Porque ele estava numa sala Pelo menos eu Não vi fazer missão até agora Olha lá É, ele pode estar perdido no jogo também Pode estar perdido Mas por que ele vai estar parado? Morri Tô seguindo aqui Não morri não, não morri não Não morri não Pode ser que seja o vermelho Eu não tô vendo ninguém, velho Meu, acabou isso aqui Acabou as missões Ah, já sei Agora eu vou ficar na... A minha que acabou também Nas câmeras Vou ficar nas câmeras Vou falar agora Porque eles precisam falar do vermelho Por que perdemos? Porque eu morri E o que foi? Falei vermelho Meu, eu percebi Vou explicar então Por que a gente perdeu Porque assim Três impostores e três vivos Entendeu? Ah, então só tinha eu viva Perdi Não, tinha você e acho que mais... Mais dois Mais dois Se não me engano Ah, um Ou... É Eu sei que chega uma hora Que tem uma quantidade de impostores Com uma quantidade de sobreviventes Não consegue mais ganhar Então os impostores ganham na hora Entendeu? Entendi Então essa foi triste Foi triste Achei que a gente ia conseguir ser melhor Que triste Beleza, então Estou aqui de comandante O JV tá de JV É, né? Não É E a Mukase é o Zezé Então vamos lá Começando É Zezé Zezé Não tem acento Nossa Seguinte Coloquei só de dois impostores Tá Ih Não é hora da ver Coloquei de dois impostores Por quê? Porque de três É mais difícil Entendeu? Então... Ih, bugou meu jogo Ah, consigo andar agora Ih, ah lá, ia lá Bugou, bugou Porque tava no outro monitor Ah Ih Tá com dois mortores no jogo Morri, quer ver? Não, não morri Não morri Jurei que eu ia morrer Mas tá muito cedo pra matar Ele tem caudal, não? Ah Tem uns segundos É, 45 segundos Que susto Já? JV JV Nossa, já mataram O branco denunciou Quem? É, o JV Mas eu vi Mas aí eu não sei JV É, o JV É, o JV Eu tava digitando JV Bom, eu vou confiar no cara JV Me perdoe Me perdoe, JV Tudo bem, tudo bem É, eu vou botar no branco Eu O cara tá me acusando Eu confio ou não confio Ah lá, se não for ele Pode votar em mim depois Tá bom Se o cara usar isso aí É, na lata Se não for o JV É o branco É, é na lata Só o JV votando no branco Todo mundo votando no JV Já manjou não Ah, aaaah Jus, a malaga JV, tem que ser esperto, JV Tem que ser esperto Nossa, mas eu não tenho ninguém na sala Eu achei que Meu, pior que eu achei que era o JV Sabe por quê? Na verdade, não Esquece o que eu falei É Porque assim Ele passou na minha frente E apareceu o negócio no meio Aí eu falei Pronto, o JV me matou Que negócio no meio? E quando a pessoa morre Aí eu falei Pronto, o JV me matou Mas daí não Foi uma denúncia Eu tava do seu lado Você que culminou ainda? Mas e se o branco tiver denunciado o JV Pra cobertar alguma coisa dele? Porque ele podia São dois, né? Sim, sim E aí ele podia ter denunciado Já aconteceu isso Já, o JV fez isso É, exato Não Isso é verdade Mas vai ficar muito mais difícil Pra ele agora Se ele tivesse feito isso Mais pra frente Beleza Aí mais pra frente A gente botava uma fé na pessoa De que Podia ser ele Entendeu? Mas Sim Não sei se é o caso Nemo Case Não sei se é o Case Não sei se é o Case Aqui Tô Tirando o lixo aqui Vou fazer minha missão aqui no reator Rapaz Olha lá, hein Olha lá, hein Tô de zóio Opa Tem outro lá Nessa lado Viu algum corpo aí? Eu tô vendo Eu nunca vejo ninguém nesse jogo Não tô vendo nada Puxou um corpo Puxou um corpo? Puxei Ah, mas não tinha Calma aí Calma aí Eu vi o azul Eu vi o azul passando Eu não tenho certeza Mas é porque assim Eu tava andando pra ir pra Pra espaçonave lá O negócio do piloto E o azul passou correndo pro meio Mas não tenho certeza Suspeito do rosa Tá muito estranho nas ganhas Tô fazendo Tô fazendo Minhas missões, rapaz Que cara doido Tô falando normal Eu vi o azul passando pro meio Não tenho certeza Achei perto da cabine Eu vi Eu tava indo E ele voltando Entendeu? É Então eu não sei Não temos certeza O azul tava comigo Não tava com ela não O azul não tava com a laranja não Porque eu vi ela passando Mentira E peraí Quem que tô? Luna Cage Mentira Ah tá É o preto O preto morreu É mentira Que eu não vi Eu não vi o azul com laranja não Isso é mentira Eu vou pular Vou pular também Eu vou pular a votação Eu voto num case Pulei a votação Eu sempre voto em mim Não temos certeza Mas eu tô estranhando aquele branco Eu tô realmente estranhando o branco ter Mas pior que eu fiquei vendo o branco Eu vi o branco o tempo todo parado na câmera O tempo todo Não saia da câmera É ele só fica na câmera Ele só fica na câmera Não sei Eu não vi ele fazendo Tô suspeitando esse branco O branco é estranho Ih rapaz ele voltou Eu sou o fantasma Já? Tá bom Tá É oxigênio né Oxigênio Vamos lá Como é que sabota Tem que ficar perto do negócio Clicar aí? Não Você pode abrir o mapa Como o fantasma mesmo E sabotar JV JV Posso fazer isso? Pode Pode fechar as salas JV JV como fantasma Pode ser um sabotador? Pode Se eu não me engano pode Poxa que louco Da hora Bom Fiz as minhas missões Ele prendeu aqui Que susto É galera que não sai da câmera Tem muita gente junto aqui Tem muita gente Eu já fiz as minhas Tô terminando as minhas aqui Eu tenho que passar lá pro outro lado Mas eu tô preso É João Ih Eu? Prendeu 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 Ele me prendeu Ele me prendeu Mano Não dá pra ter certeza de ninguém Mano Eu não prendi ninguém Eu tô suspeitando Ok Então alguém prendeu E agora? Tem uma setinha ali Ai luz Foi a luz Problema que quando a luz tá apagada assim Os impostores conseguem Conseguem enxergar Entendeu? Ih Consertaram Boa Boa galera Rápido e fácil Mano Tô preocupado Tô preocupado Tô com medo de ficar nas câmeras Ih Olha lá Trancaram nas câmeras Aqui ó Mano Vou ficar vendo aqui Vou ficar vendo aqui Vai ficar nas câmeras? Não sei Não sei Tem muita gente aqui Eu tô com medo Nossa Tem um monte de Tem três caras nas câmeras Tem três caras nas câmeras Ninguém tá fazendo missão Eu já fiz minhas missões Por isso que eu tô na minha aqui Ó O vermelho tava fazendo uma missão Aqui Olha como sair das câmeras agora Tem muita espaço pra mim De novo De novo De novo Joao Já tá a ver só agora Fantasma Mas uma dor de cabeça também 87304 Beleza Digitaram do outro lado também Já Já digitaram Seria bom saber Quem tava do outro lado Era você né Mun Eu? Você fez a missão Do Pra arrumar o oxigênio Não Não fiz não Eu tava atrás de você O que eu tava fazendo Eu tava olhando Seguinte Eu vi O roxo Vindo da onde Mas eu tava dando uma volta Eu nem vi Eu nem vi Não tenho certeza Eu falei que eu tava do teu lado Se é O roxo Eu falei que eu tava do lado do lado Ele vindo Da onde Tava o corpo Eu tava do teu lado Demônio Depois Né Eu tava do teu lado faz tempo Vou votar nele Mas não tenho certeza Eu acho que ele Tá manipulando Eu tenho certeza Que o rosa Tá manipulando Tá manipulando demais O rosa Não mano Acho que é o rosa Tão achando Que sou eu Porque tô andando De um lado Tá acusando Todo mundo Que tô acusando Ah lá Acusou O branco Acusou Todo mundo Não acusei Todo mundo Tá manipulando Mano Eu não acusei ninguém Eu só acusei o roxo Tá manipulando Doi Doi Mano Me mandaram embora Mano É a Munkase Pode falar Munkase Sou eu não Você ia me levar em graça Será mesmo? Sério mesmo Mano Eu juro pro senhor E aí Tá triste mano? Pera aí É a Munkase É a Munkase Ué Por que que é a Munkase? Porque tinha alguém Lá na primeira mão Lá do reator E você tava na segunda Quando vocês não completaram Não é a Munkase Tô vendo a laranja ali A parada É então Tô na tua cola Tô na tua cola Quero ver Ah lá Mata ali ó Ah lá Denunciou quem? Ih rapaz Quem que morreu? Quem que morreu? Morreu alguém? Morreu alguém? Não Não Morreu ninguém É o roxo Mas eu não fiz nada O que que eu fiz? O roxo tá estranho Nossa cara O pai copou Vocês Vocês tem prova? É a Munkase Porque senão eu duvido de vocês Ele tava me acusando Vocês é igual de outro Ele tava me acusando Caralho Fechou a porta na minha cara Eu tava na porta Ele lutou no reator Exatamente É o que eu falei O branco total O branco total É o branco total Já tá vendo Não me engana E se livrar do rosa Ô Mun Olha lá Mano É a Munkase Certeza E agora É não Quis se livrar do Olha que ela tá falando Que fui eu E o roxo Chandra Que isso O roxo era eu Ah não O roxo era o seu Era o rosa Não tem outro roxo Ah Não O cara tá doido O cara tá doido Quem que é? Tá maluca Ele é Quem que é? Nossa Munkase Vamos ver agora Munkase Sabia Eu sabia A galera só me acusou Sem provas Eu gostaria de deixar bem Não Eu tinha Não Prova não tinha Prova dificilmente tem Agora suspeita Eu sabia que era o seu Munkase Você veio na minha direção Aquela hora Você falou Tava do seu lado Mas você veio do corpo morto Eu dei a vó Não tinha ninguém Ah Ah mas eu tava atrás de você É Então Por isso que eu tava com medo Você me matava Porque você tava atrás de mim mesmo Nossa eu sabia Galera Eu sou bom em desconfiar quem é O JV primeiro eu desconfiei ali Depois a Munkase Muito obrigado Não teve como eu definir o JV Porque o JV todo mundo ia botar nele Se eu não botasse nele Eu não me mentia Aí ó A MUN falando exatamente O que o JV fez daquele Munkase O que? Agora que eu me toquei Você falando aí Que ai Uma pessoa fez tal coisa Não sei o que Você tem acabado de fazer isso? Eu já Nossa A Munkase é safada Né? Deixa Nossa Na próxima Quando eu for impostor Galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal O canal do JV e da Munkase Tá aqui na descrição E lembrando galera Pra quem quiser participar Desse vídeo com a gente Me segue no Twitter Vira e mexe Tô lançando lá a sala Pra poder gravar Não, não é no meu É no meu A Munkase tá mutada O meu JVNQ também tem Não, o JVNQ também tem De vez em quando posso Mas a Munkase principalmente Pra jogar sozinha Exato Não pra participar do vídeo Tá? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado É isso aí Valeu Um abrazer Que a gente falou Um abrazer Um abrazer Um abrazer Um abrazer Um abrazer Um abrazer Um abrazer